Olá, o Jornal Universidade traz um resumo das principais notícias da UFPB. Confira os destaques. Para promover a inclusão, a UFPB instala leitores de tela nos laboratórios e bibliotecas do campus de João Pessoa. O UFPB cedia o V Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental e Sustentabilidade. Projeto da UFPB leva ensino da arte às escolas por meio da literatura de Cordel. E você vai conhecer ainda a empresa Júnior de Gastronomia da UFPB. Agora, no Jornal Universidade. A gente começa o Jornal Universidade de hoje falando de inclusão. Computadores dos laboratórios e bibliotecas do campus 1 estão recebendo programas leitores de tela para pessoas com deficiência visual. Nós estivemos na Biblioteca Central para conhecer o novo sistema. A Biblioteca Central, situada no campus 1, foi um dos primeiros setores da UFPB a receber os programas leitores de tela DOSVOX e NVDA, disponibilizados pela Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB, conforme revela Rafaela Meira Prato, revisora de textos Braille. Os alunos com deficiência visual da nossa instituição atualmente são atendidos pelo Núcleo de Educação Especial, o NEDESP, que fica no Centro de Educação. No NEDESP existe uma sala de apoio, onde esses alunos podem ficar para estudar, para descansar, para fazer várias atividades. E nesta sala tem dois computadores que possuem esses leitores de tela. Além do mais, o SIA também disponibiliza, não para todos os alunos, mas para uma grande parte deles, notebooks. E esses notebooks já vêm com leitores de tela instalados. O aluno pode utilizar durante todo o semestre esse computador. Ele assina o termo de compromisso, obviamente. E ele fica utilizando esse notebook em casa ou aqui na instituição. Ele fica com a responsabilidade desse notebook durante todo o semestre. E os leitores de tela estão instalados nesses notebooks e nos computadores disponibilizados no NEDESP. Ela conta que tais programas dirigidos aos deficientes visuais constituem importante ferramenta de acessibilidade ao conhecimento. A instalação deles aqui na biblioteca já é um avanço, é algo que vai trazer mais acessibilidade para eles e também independência, para que eles possam poder consultar o acervo sem necessitar da ajuda de outra pessoa. Rafael informa que as facilidades que esses softwares apresentam somam-se às de outro projeto que visa a acessibilidade pela adaptação de material impresso para cegos. Nós pegamos um texto que está em PDF ou então uma xerox, um capítulo de um livro, e fazemos essa adaptação. Que o aluno pode solicitar que seja feito diretamente em braile, a impressão em braile, ou então que ele seja passado para um arquivo que seja acessível ao leitor de tela, para que ele acesse através do computador com o auxílio do leitor de tela. Para o estudante de jornalismo da UFPB, William Veras, a instalação do sistema promoveu avanços significativos e libertadores na busca pelo saber. Quando essa tecnologia começou a chegar em João Pessoa, começou a chegar para a vida das pessoas com deficiência, foi como se nos dessem uma nova visão, uma nova maneira de enxergar as coisas. Os diversos leitores de tela que existem, tanto para computadores como para dispositivos móveis, eles nos permitiram ter acesso total à tecnologia. Coisa simples, mas que muda totalmente a vida de uma pessoa cega. A preservação do meio ambiente foi tema de um congresso realizado nesta semana na UFPB. Profissionais da área promoveram, pelo quinto ano, o Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental e Sustentabilidade, com gestas. Discutir a qualidade do meio ambiente e trazer novas possibilidades de implantação de um sistema de gestão sustentável é o intuito do Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental e Sustentabilidade, que aconteceu entre os dias 11 e 15 de dezembro na UFPB. Atualmente, como cuidar do meio ambiente, é uma preocupação de toda a população, não só brasileira como mundial. Ao aglutinar esse pessoal, vai se discutir como melhor manejar, como melhor cuidar desse nosso meio ambiente já sofrido e já combalido. Ao todo, foram mais de 200 inscritos no evento, que tinham a programação com apresentações de trabalhos, mesas redondas e debates. As pessoas vão trocar experiências, não só aqui na Paraíba, como em todo o Brasil. A relação do homem com o meio ambiente é estudada por meio dos indicadores de sustentabilidade e foi tema da palestra de Cícero Lacerda e Cristiano Coelho no Congresso. Os sistemas de indicadores de sustentabilidade, eles buscam mensurar as ações do desenvolvimento, se eles estão atingindo os objetivos com vista à sustentabilidade ou não, e ao mesmo tempo formulam um diagnóstico da situação local atual e também norteiam estados desejados para o futuro. Um indicador de sustentabilidade muito simples seria algo que permitisse a gente medir a qualidade da poluição do ar em uma cidade. Isso estaria relacionado, por exemplo, com a qualidade de vida das pessoas e, numa perspectiva de política pública, elaborar medidas de gestão que pudessem diminuir a emissão de poluentes, numa perspectiva de, então, melhorar a qualidade de vida. Foi inaugurado esta semana no Centro de Tecnologia da UFPB um espaço que promete trazer interação entre os alunos e, ao mesmo tempo, usa energia limpa para recarga de equipamentos portáteis. Jaiane Souza tem os detalhes. O gazebo de bambu é uma espécie de tenda que geralmente é colocada em espaços abertos. Na UFPB, alunos e professores se juntaram para produzir um exemplar 100% sustentável, com um painel solar que armazena energia elétrica e é capaz de carregar 4 celulares ao mesmo tempo. O gazebo é o produto de uma pesquisa que se iniciou este ano, em 2017. A gente busca materiais que sejam renováveis, tecnologias que cuidem do nosso planeta. Para conseguir desenvolver o projeto, foi formada uma equipe com professores do Departamento de Arquitetura e Urbanismo e do Centro de Energias Alternativas e Renováveis, além de 6 alunos voluntários. É uma parceria entre vários departamentos, o Departamento de Arquitetura e Urbanismo, o Departamento de Engenharia Civil e Ambiental e o Centro de Energias Alternativas e Renováveis. O painel solar capta a luz e armazena em uma caixa preta que tem um elemento químico silício em seu interior e faz a transformação da luz em energia. Ele é composto basicamente do painel solar, da bateria para armazenamento e do controle de carga. Esse sistema de armazenamento garante o funcionamento da iluminação durante o período da noite e o sistema de carregamento para celulares e outras coisas ao longo do dia todo, mesmo não tendo sol. O gazebo de bambu está localizado em frente à Biblioteca Setorial do Centro de Tecnologia e está aberto a toda a comunidade acadêmica. Na correria do dia a dia a gente sempre precisa carregar o celular, o notebook, principalmente a gente que trabalha muito fazendo projetos e às vezes tem problemas com tomadas e tudo mais. E vamos para o intervalo. Ainda nesta edição você vai conhecer a empresa júnior de gastronomia da UFPB. E a seguir, o projeto da UFPB promove o ensino da arte nas escolas através da literatura de Cordel. Voltamos em um instante. E o Jornal Universidade está de volta. Não são apenas alunos de graduação que têm a oportunidade de realizar uma formatura. Na última semana, estudantes da educação infantil da Escola Básica da UFPB tiveram uma tarde de festa. O sorriso largo da professora Patrícia Batista mostra a sensação de dever cumprido ao ver sua turma formada. Esse momento é um momento de celebração, de um ano de trabalho, não só de um ano, porque a gente acredita que esse processo é desde pequenininho, mas esse ano foi um ano de muito trabalho, de muitas atividades. Eles são excelentes, eles me motivam a ser uma professora melhor e a planejar minhas aulas cada vez melhor para eles. Ao longo da trajetória de estudos, existem as formaturas que marcam o final de algumas fases. E a primeira delas é a do ABC, que leva alunos da educação infantil a comemorarem a primeira conquista de suas vidas acadêmicas. E a gente vê eles crescendo, cada dia mais. E eu estou aqui desde 97, vejo essas crianças pequenininhas crescendo. Tem criança aqui que eu já presenciei ser médico, ser professor, e saindo tudo daqui da escola. É uma grandiosidade muito radiante assim para mim, como diretora da escola. Com direito a tapete vermelho, os 39 alunos do primeiro ano da escola básica da UFPB trouxeram o brilho e a animação para a festividade que teve como tema a Tarde das Estrelas. A gente está propondo um novo pensamento sobre alfabetização. Então a gente sabe que não existe mais aquela formatura do ABC, porque a alfabetização hoje começa ao primeiro ano e ela vai terminar só ao terceiro ano. Então o fundamental, ele só conclui, só é certificado ao nono ano. Então acabou-se com aquela ideia do ABC, da formatura mesmo do ABC. Mas como os pais gostam desse momento, então a gente resolveu fazer essa festa, mas com uma nova roupagem. Então a festa das estrelas, onde os alunos vão autografar os livros feitos por eles mesmos durante todo esse processo de alfabetização. E para prestigiar esse momento tão especial, os familiares dos alunos participaram da festa e acompanharam de perto a alegria de seus pequenos. É emocionante e gratificante para a gente ver o crescimento dos filhos e que essa seja a primeira de muitas. Que ela cresça, que siga os estudos, faça uma futura faculdade, que seja aqui na UFPB mesmo e assim siga a carreira. E um projeto de extensão da UFPB está levando às escolas públicas municipais da região metropolitana de João Pessoa o ensino das artes por meio da literatura de Cordel. Explorar as várias linguagens do Cordel no ensino das artes e na construção do conhecimento. Esta é a proposta do projeto de extensão Folhetos de Cordel, pluralidade de linguagens. A cultura é produzida por toda a comunidade, pelo povo do Nordeste. Não é uma coisa de atraso. Vem a questão da identidade, que a gente não tenha vergonha da nossa identidade. Porque quando você tem essa identidade esgaçada, você tem exatamente esse domínio do outro sobre a gente. A literatura de Cordel exprime-se por meio de folhetos em um misto de oralidade e poesia. O projeto Folhetos do Cordel envolve professores e estudantes de escolas públicas municipais da região metropolitana de João Pessoa. Tem sido uma experiência muito grande, até de revelações na própria família. O aluno chega, ah, meu avô faz isso, meu pai faz isso. E essas pessoas são chamadas para a escola, né? A valorização dessas pessoas que fazem Cordel, que estavam adormecidas no seio das comunidades. Professores revelam que o ensino da literatura de Cordel em sala de aula enriquece o conhecimento da garotada. Trabalhar com a literatura de Cordel é extremamente importante para a criança, porque ela vai vivenciar essa literatura que já vem do pessoal da sua família, dos seus avós, dos seus pais. Além de reviver os conhecimentos já vividos pela família, ele vai acrescentar esses conhecimentos na medida que a gente vai trabalhando, vivenciando essa leitura a cada semana, essa literatura em sala de aula. Eles percebem que aquela aula de língua portuguesa, de literatura, não é só uma coisa distante deles, aquela literatura clássica. Mas eles percebem com essa literatura popular que eles estão inseridos nela, que eles fazem parte e eles amam reproduzir, principalmente através de peças, através de sarau poéticos. Mais de 160 alunos do ensino fundamental já foram beneficiados pelo projeto. Eu conheço a literatura há uns dois anos já, aprendi com minha professora do quinto ano e eu gosto muito porque ela estimula o conhecimento da pessoa. Apresentações de peças teatrais e recitais dos livretos de cordéis foram apenas uma amostra dos trabalhos produzidos nas salas de aula. Mas com certeza foi bastante, os recebores pintados, porque depois os horizontes temos que estar do outro lado. A TV UFPB está produzindo a minissérie Sumiço de Santo Antônio, que deve ir ao ar em breve. As cenas estão sendo gravadas em diversos lugares, tanto na Paraíba como fora dela. Na semana passada, o cenário foi o Refúgio Ecológico Charles Darwin, em Igarassu, Pernambuco. Criado nos anos 50, o Instituto vem se destacando pelo trabalho de educação ambiental e preservação da Mata Atlântica. É um pedacinho de mata, né? Nós, digo, nós é um grupo, eu faço parte desse grupo, que protegemos a natureza e divulgamos também, para que as pessoas possam conhecer um pouco da nossa biodiversidade. A reserva tem sido, inclusive, bastante procurada por pesquisadores de diversos lugares. Vem sendo desenvolvidos diversos trabalhos relacionados com seres vivos de Mata Atlântica, né? São monografias, mestrados e doutorados, com estudantes não só do Brasil, né? Pessoas de fora, pesquisadores de fora também. A diretora da série conta por que escolheu o local como cenário. Na construção desse roteiro, a gente procura contemplar as belezas naturais e arquitetônicas. E aí nós encontramos o refúgio ecológico, que foi, assim, perfeito para o contexto do personagem do prefeito, né, Nestor, que o sonho dele, como um biólogo também, era ter esse espaço de pesquisa e de cuidado com a natureza. Então, foi maravilhoso ter encontrado já um lugar real, próximo nosso, aqui na nossa região do Nordeste, em Pernambuco e Igarassu, o refúgio ecológico. Agora vamos conferir uma exposição de pinturas, que é resultado de um projeto aqui da UFPB com pessoas com deficiência. A exposição Arte Eficiente está em sua segunda edição e foi pensada pelo professor Robson Xavier dentro da disciplina Ensino de Artes e Educação Inclusiva, no curso de Artes Visuais da UFPB. A ação, quer dizer, é construída a partir desse grupo coletivo, que discute, que pensa as ações, e a ideia central, o objetivo central, é levar artes visuais para essas pessoas, quer dizer, fazer com que as pessoas possam sentir, produzir, se socializar, sei lá, se empoderar a partir do processo de criação, desenvolver seu potencial criativo, desenvolver esse potencial coletivamente, quer dizer, interagir entre eles, interagir com os pais e com os participantes, e ao mesmo tempo produzir algo interessante, fazer uma ação interessante. As pinturas expostas fazem parte de um projeto de extensão que promove oficinas e instituições que atendem pessoas com deficiência. Essa relação é importantíssima, aproxima as pessoas, aproxima a arte, que às vezes parece uma coisa distante da realidade das pessoas, do seu cotidiano. Então, na verdade, essa fusão é fundamental para que esse grupo em particular, que está sendo atendido, possa gerar interesse em outros grupos, inclusive que isso possa reverberar para além daquilo que a gente já vem fazendo ao longo do tempo. A exposição está acontecendo no Centro Cultural Ariano Suassuna, no Tribunal de Contas do Estado, em João Pessoa. O horário de visitação é das 10 da manhã às 4 da tarde, de segunda a sexta-feira, até a segunda semana de janeiro. A ação vai ficar, na verdade, ainda o mês de dezembro inteiro, até o início de janeiro. E convido que as pessoas visitem, apoiem o projeto, porque o projeto precisa de apoio, qualquer projeto social, de ação social, e que envolva a arte, que precisa de material, de apoio, precisa sempre de apoio. A dificuldade de fazer essas ações ainda é grande, mas é um projeto interessantíssimo. No fundo, é um processo humanitário, de aproximação da arte com a comunidade, da arte que sai da academia e que chega junto da comunidade, que dá uma oportunidade às pessoas de mostrar aquilo que elas sabem fazer. Agora vamos para o último intervalo. E no próximo bloco, você vai saber mais sobre a empresa júnior do curso de gastronomia da UFPB e aprender uma receita de culinária árabe. Nós voltamos já! Estamos de volta! A gente vai apresentar agora a empresa júnior de gastronomia da UFPB. Você vai conhecer como é o dia a dia dos alunos na empresa e como ela funciona. Alexandre Dyer é estudante do sétimo período do curso de gastronomia e entende que a participação da empresa júnior degustar proporciona a prática das atividades aprendidas em sala de aula. A degustar, na verdade, ela serve como um ponto de... onde a gente vai utilizar tudo que a gente aprende dentro da academia de forma prática, né? Porque você tem uma empresa, apesar de ser uma empresa júnior, ela é uma empresa, então ela funciona nos mesmos moldes de uma empresa lá fora. Então, tudo que a gente aprende na academia, a ideia é que seja aplicada dentro da empresa e na prestação de serviços e dos produtos da degustar. As empresas júniores são empreendimentos geridos por alunos e normalmente possuem um apoio e orientação de professores da área. Na degustar não é diferente. A criação partiu do incentivo da professora Maria dos Remédios Antunes. A ideia surgiu da própria formação, na minha formação, que é a administração de empresas. Então, quando eu cheguei no curso de gastronomia, eu percebi que era muito importante, a gente sabe da importância das empresas júniores, tanto como vitrine para os nossos alunos, como também para a própria comunidade, porque são serviços de alta qualidade, os alunos realmente se doam muito. Então, aí eu acabei incentivando os alunos, porque não são os professores que montam a empresa júnior, esse é um movimento que tem que ser realmente colocado, fundamentado, organizado pelos alunos. A empresa funciona subdividida em diretorias e disponibiliza serviços como personal-chefe e gestão de negócios no ramo alimentício. A gente tem a parte de oferecer oficinas, oferecer funcionamentos de gestão, de cozinha, habilidades básicas e outras coisas. E a gente também tem o serviço de personal-chefe, onde os clientes podem contratar a gente e a gente vai na casa da pessoa, em determinada qualidade, quantidade de produto que a pessoa deseja, enfim, é tudo personalizado. E a gente tem a linha também de venda de produtos da própria empresa degustar. E nós aproveitamos a visita à empresa júnior de gastronomia para aprender uma receita da culinária árabe. Dá uma olhada. Hoje nós vamos conhecer o prato baba ganoshe. O nome é bem complicado, mas eles garantem que a preparação é rápida e fácil. Vamos acompanhar a preparação de um baba ganoshe, um prato árabe. Os ingredientes são 300 gramas de gergelim branco, azeite, 3 berinjelas, 1 colher e meia de sopa de manteiga, 100 gramas de alho picado, 2 pães cortados para fazer torradas, sal e pimenta a gosto. O primeiro passo é aquecer o azeite em fogo baixo por mais ou menos 5 minutos e colocar o gergelim para dourar e ficar no ponto em que os primeiros grãos comecem a estourar. Depois disso, já pode desligar o fogo. O próximo passo é fazer a pasta base para baba ganoshe. No liquidificador, você vai colocar o gergelim tostado, azeite e água aos poucos, até chegar nesta textura. Fernanda, qual o próximo passo depois de ter feito a pasta com gergelim? A gente vai ter continuidade ao baba ganoshe, mas antes a gente já vai colocar as torradas no forno para quando estiver pronto o baba ganoshe já sair as torradas quentinhas. Então a gente vai fazer uma pasta de alho, a gente usou uma cabeça de alho inteira, a gente vai pegar metade para fazer a pastinha para colocar na torrada. Então vamos pegar metade do alho, a manteiga, só misturar bem simples, só para dar mais sabor. Colocar um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta e a gente vai passar nos nossos pãezinhos cortados. A gente vai colocar na frigideira, que já foi untada com azeite. A berinjela é um alimento muito utilizado na culinária árabe. Para continuar a receita, vamos defumar a berinjela. O processo é bem simples, basta colocá-la em contato direto com o fogo até começar a sair a pele e a coloração passar de roxa para marrom. Agora nós vamos para o último passo, né, Fernanda? A gente vai retirar a polpa da berinjela, que já foi defumada no fogo, e a gente vai misturar essa polpa da berinjela, amassar com um garfo e misturar com o tahine, que é a pasta de gergelim, que vai ser a base do baba ganosho. Depois de amassar as berinjelas e juntar essa pasta com a de gergelim, é só tirar as torradas do forno e servir. O nosso baba ganosho já está pronto e agora é a melhor hora, né? Se deliciar! Muito bom! E o JU fica por aqui. Você pode acompanhar esta e outras edições do Jornal Universidade no canal da TV UFPB no YouTube. Obrigado por sua companhia e semana que vem tem mais. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma